Atenção, o vídeo a seguir contém cenas de erros de gravações de vários vídeos, deixa o like. Até porque a gente tá gravando. Atualiza. Peraí. Isso, vai. Cara, agora vai. Aí, é assim que manda. É só girar ali, pá. Só faz assim, tá? Sim, Gabriel, ó. É bem fácil. Vai, cara. Vai, cara. É engraçado. Oi? Aqui é minha casa. Aqui não precisa de skate, tá? Minha casa. Peraí, eu não posso andar aqui, tá? Não é lugar de andar de skate. Ah, tu tá louco, Téuna? Eu sou louco. Não sei se não pôr o problema de mim, tá? Não tem nada. Não pôr o problema de mim. E daí tu acha isso aí certo? Não dá mais. Não dá mais. Não tem mais condições de andar. Não tem mais condições de andar. Vamos lá, amigo. Não tem bom, meu amigo. Vai, a gente não vai conseguir. Não tá vendo aí. Não tem mais condições de andar. 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 Opa, eu tenho que ir lá no lugar, sai do lugar. A voz tá bizarro, levanta o celular, cara. Bicho! 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 Fica aí, tio. Fala louco, bicho. Fica bem. Vamos, vamos. O rolê tá arredendo vários tricks aqui, marota. Chega aí, tio. Fala louco, bicho. Fica bem. Essa é da massa, ó. Tá com flecha ligada, amor. Mas não, olha. Eu vou me matá-lo. Ô, mas fala certo. Não tem dúvida. Foi. Limpei o quarto. Varri a casa. Limpei. Não fugi, fugi. Vai de novo. Lembrei. Tinha quebrado o skate, mano. Shape. Não, não. Foi errado. Ó. Tu não pode errar, Gabriel. Ó, ó. Ó, mas olha o que tu fez, cara. Já fez o pleque. Já fez o pleque, não vai fazer de novo. Vai sim. Vai, é tanso, né? Vai. Aí, ó. Oi. Ah, vou andar no bolo, gente. Bora. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. A bola, hein, tio. Onde, 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 onde?